Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Notícia urgente. O estado de saúde de Viih Tube preocupa os fãs. Eliezer acaba de trazer atualizações alarmantes sobre a saúde de Viih Tube. Durante a madrugada desta quinta-feira, 14, a influenciadora precisou passar por um procedimento inesperado. Uma transfusão de sangue. Eu estou passando aqui para tranquilizar vocês, mas também para atualizar. Sim, ela realmente precisou dessa transfusão de sangue durante a madrugada. É para garantir a segurança dela. O procedimento foi realizado na UTI. Revelou Eliezer em uma postagem nas redes sociais. Mas por que Viih Tube está na UTI? O que realmente está acontecendo? Eliezer ainda informou que, apesar do susto, ela se encontra em estado estável. Ela está bem, concluiu ele. Vamos ficar de olho em mais informações sobre a recuperação de Viih Tube. Fiquem atentos para novas atualizações. E aí E aí E aí Vamos lá.